O ano de 2019 vai se encerrar, muito bem, com o Barão da Pisadinha aqui na Arena Paz E nós vamos mostrar pra vocês aqui no programa Você no Ar, tamo junto? Eu amo, eu amo muito ela Amo, amo Madalena Madalena, a gente entrevistei Vambora, vambora Tchau, obrigado Vem em mim que eu tô soltinho Eu queria dançar forró da Jó Qual que é a sua meta pra 2020? Ganhar na Mega Sena É mesmo, é? Meu marido acha que me passa a perna, mas quem passou a perna nele fui eu Adoro Mandaram divulgar aí que ontem foi o dia internacional do boi Nenhum homem bebe em vão Ou o cara bebe de sem vergonha ou a mulher fez ele sofrer na vida De 99% da mulher dele fez sofrer, tá? Se meu chifre fosse braquiara, vaca nenhuma passava fome Baiana, vem cá, baiana Venha baiano Venha baiano Bahia Tem as suas vantagens Tem carnaval Tem que curtir a vida mesmo Porque se não curtir lá, não é uma coisa Dona Maria Eu quero devolver a sua filha Da menina brava, meu Deus do céu Manda um recadinho pra quem tá em casa te assistindo É aqui que eu vou falar Tchau, obrigado Meu amor, sai do banheiro, vem pra cá, meu filho Cadê você? Qual que é a meta de vocês pra 2020? Se você derrubar o balde, não pegar mais Não pegar nenhum macho por outro Você é trouxa Ótimas metas Agora Vocês vieram pra dançar coladinha e pegar geral Foi dois, fazia dois Foi dois Foi dois Do speak English Yes, I do And you Dança agarradinha Qual que é a sua meta pra 2020, Rony? Cara, é a sua meta de mudança É pegar muita mulher, rapá Você não tava namorando? O que que é namorar, rapá? Não, eu pensei que você tava namorando até ontem, pô Ontem, ontem é um dia Hoje é outro dia Ah, é mesmo? Se rolar com alguém, beleza Agora, se não Vamos curtir com todo mundo e tá valendo Porque 2019 tá difícil Nós tão medo, o Misanó tá muito difícil O Misanó foi difícil pra vocês? De bastante Mas qual que é a cantada que vocês usaram? Rapaz, a cantada que nós usamos é Perguntar como é o nome dela E falar assim Vai ou não vai? Mas é por isso que foi difícil, pô Foi É Realmente Difícil demais Não, não pode Difícil demais Não, não pode Quem ficou em casa perdeu Porque aqui é a Chordora Vou cair no mato Marco, eu te amo Você sabe que eu sou um dragão Mas eu sou só pretinha Só falar uma coisa de vocês Porque a Chordora Vou cair no mato Mesdames e Messieurs S'il vous plaît Soyez prêts Pour avançar E atrapalhose C'est parti Qual o seu nome, irmão? Juni Elson É horrível isso Vai lá Juni Elson Ah, com marca de batom na boca, Juni Elson Mano, minha mãe passou batom em mim Que Mano, não sei de nada Mamãe passou açúcar aqui Ó Já vetei umas cinco mulheres hoje Mano, eu não sei nem o que é isso Mamãe passou açúcar em mim Olha aqui, ó Estamos aqui agora Com meu amigo Rayão É isso Cê veio pra dançar a garradinha ou pegar geral hoje? Beber minha chassa Aí que é bom Porque As mulheres não valorizam a nós hoje não É verdade Vou entrevistar a outra A outra A outra pessoa Estamos aqui Com o Kazé Zaniboy Fala pra nós Kazé Cê veio pra dançar a garradinha ou pegar geral Cara Ó Eu vim só pra curtir a festa Mentiroso Eu não tenho carro, mas não ando de pé Eu não tenho namorada, mas não fico sem mulher Quero comprar um Camaro, meu financiamento não sai Enquanto isso eu pego as gatinhas no Fusquinha do papai Quando eu cheguei aqui, o meu carralo recultou Deu quatro tiros pro alto Quase me derrubou Esquenta não, Arena Park Que é Tininho, o Bull que chegou Ó, meu amigo, ó O trabalho de vocês é diferencial, tá? Tamo junto Ó, e aquela entrevista de duas barras Tá aqui no meu celular Ó, tá salvo Espero E vou salvar essa também Tá, fica a sua meta pra 2020 Pega geral É? É E a meta de 2019 foi igual? Pega geral também Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Tayan, eu te amo Você é o amor da minha vida Você é o melhor namorado do mundo Te amo Que o seu 2020 seja incrível Porque o nosso 2019 foi muito bom Obrigado Drif Muito obrigado Por sempre acreditar no nosso trabalho Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau